e aí galera beleza mais um vídeo a gente sabia que hoje mais um vídeo de si só um remake de uma não é só a gente que isso vai passar eu escolhi ele vai levar tem revista na quinta botaram carne aqui é só a personagem é mais de mesa e como é isso não é um vídeo dele não é o acolade é a moça maravilha a troca trole e logo consegue que já abri com ela está nos bandidos só que ele vai fazer um jorge pés e no marco ou fim com marketing que não é do panini o cartão é uma de aguardada informando uma da que é com a mas ele estava só que eu não fui que o nome da toé a ficada com o barbio em barbio bem mas só foi debatido em batman tempo comente depois como nenhum a gente sente que o sol somente que era a partir de ferramenta uma nova bíblia de vida de ela mas o filme agora há outra coisa diferente como donatório foi resgatado de um edifício chamas por rei reis de titãs mitológicos levada a nova com os deus de anônimo de dela doigante que as outras crianças orfã que faz parte do cosmo eu vou dizer vai conhecimento que a gente vai ter razão de ser bem trabalhou o 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 só com a minha vida a e até que contém os nomes de dança de 10 e 80 não quatro legais que estão muito famosos agora é que eles falam como hoje nós que estão hoje nós com que é estava havendo sabiam a fim de ter lá no ciborgue eu sei que não é um dos caras que fez aqui esse trabalho aqui não escreveu me fez a arte da poder lidar pessoal a liberdade foi existência humana do mar na capacidade de super voo a velocidade e reflexão pode ser movido com os ventos rapidez para desenvolver agentes através do seu par vaso leite e metade repete em diversos tipos de ataques além disso possui uma ser uma habilidade potente tem que ser ligada com o reino das amazonas das caminhões e técnicas de luta alance e na mala e com armas ele também utilizava um lado da legal da diana nossa verdade do rádio e ataque para atacar mais de sucesso mas provavelmente até o laço da pessoa são mas também obrigada a ver você amassar para fazer o que ela manda desde que a força de vontade seja feio ou não o laço da verdade da mais maravilha a nossa visão também indistitível outras mídias essa animação da fmédio tem super para o homem opte ao de ao adverto e você não sei não vai ser uma série de tãs o ensino é de shorts a dona toy toy paizinho já está jovem a minha visão agora com a sensibilidade e volatilidade de distância ela está jogando com as frentes mas não sei não sei onde está mas a dizer é um bicho que ontem não dela não lembro mas eu não considero a nossa casa pessoal vai ter imagem aí não escreva em nome dela em jogos de seu universo online o filme está lá você disse isso é isso e dá um aviso bem rápido vocês o canal é que é muito